Estudantes maiores de 18 anos de educação de jovens e adultos, EJA, podem se inscrever no curso do programa Empreenda Rápido até 30 de setembro. As inscrições devem ser feitas na unidade escolar do interessado. Promovido pela Secretaria de Educação de Guarulhos em parceria com o SEBRAE, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o curso visa capacitar os alunos para desenvolver o seu próprio negócio. Com duração de 20 horas, poderá ser feito de forma online ou presencial na própria unidade escolar. Mais informações pelo telefone 2475-7348 ou pelo e-mail programaseprojetos.gob.br. Legenda Adriana Zanotto